Com o olhar voltado para a segurança dentro e fora da escola, a Guarda Civil Municipal de Araraquara está promovendo ações com os alunos aqui do Caique do Vale do Sol. Marcos, como é que surgiu essa iniciativa? Foi por causa daquilo que ocorreu com a menina de 5 anos aqui no Caique do Vale do Sol? Foi uma situação muito ruim, que nós também, muito nos chocou, mas com certeza nós já tínhamos também a ideia de fazer isso em todas as unidades. Na verdade, nós observamos que o perímetro escolar, infelizmente, ele tem sofrido algumas situações de risco e colocado as crianças em situações de risco. Então, a ideia é que isso não aconteça mais a partir de agora. Como essas ações estão acontecendo aqui na escola? Nós tivemos, a primeiro momento, uma conversa, uma reunião com os pais de alunos, inclusive uma participação muito boa, eu elogiei muito isso porque foi importante. A partir dessa reunião de orientação, agora nós estamos fazendo reuniões e palestras com todas as crianças, do primeiro ao nono ano, e a ideia é orientar para que problemas dessa natureza ou outros problemas, como se colocar em situações de risco, pessoas estranhas na frente da escola que podem acontecer, situações de acidente, inclusive situações em que os pais cometem infrações de trânsito na frente da escola também. Todas essas situações nós estamos abordando. A intenção é ampliar para as demais escolas? Sim, a Guarda Civil está à disposição, precisando, pode nos comunicar. Telefone 0800 77 00155, estamos sempre à disposição. Hoje, no período da manhã, crianças do primeiro ao quinto ano aqui no CAIC, hoje à tarde também, primeiro ao quinto. E a semana que vem, do sexto ao nono, todos passarão por essa mesma palestra. O objetivo maior é organizar o perímetro escolar, porque hoje realmente nós observamos que tem muitos erros, muitas coisas acontecem, as crianças estão em situações de risco e para que isso não aconteça mais, estão sendo orientadas, inclusive os pais também e os professores.